Querida Só sei que todo momento Eu estou pensando em ti Queria ter a certeza Que me amas como eu amo Que me chamas como eu chamo Toda hora o nome teu Eu continuava Sendo mesmo apaixonado O eterno namorado Que nunca te esqueceu Querida A distância é imensa Como é bom quando se pensa No seu verdadeiro amor O pensamento da gente Parece que voa A procura da pessoa Para remediar a dor Queridinha Queridinha me responda De quem é o teu coração O meu chora de paixão Só pertence a ti Só pertence a ti Meu bem Meu pensamento Toda hora vai pra lá Se o teu só vem para cá Não serás de mais ninguém Amém Amém Ki Amém Amém E aí